Em primeiro lugar a gente quer agradecer a Deus por proporcionar mais essa vitória que a Guarda Municipal de São Bento junto com a nossa população obteve, porque quem tem a ganhar é a população de São Bento, não somente a Guarda, porque agora as dirigências serão atendidas com mais rapidez, então para nós é muito gratificante. É uma aquisição muito importante para a segurança pública da nossa cidade, para os nossos munícipes, que essa aquisição vai acabar refletindo na melhoria da nossa prestação de serviço, um equipamento aqui de excelência com diversos equipamentos que vão acabar refletindo e contribuindo para a melhoria da nossa segurança pública aqui. Primeiro eu quero agradecer ao nosso governador Flávio Dino, doando para a nossa cidade, que estava muito carente na questão de viaturas, duas viaturas para a nossa cidade, onde vai ajudar os nossos policiais a fazerem uma segurança melhor para a nossa população. Foi um pedido nosso para o governador e quero agradecer em nome de São Bento, em nome da comunidade de São Bento, ao nosso governador Flávio Dino. E eu tenho certeza que a partir de amanhã o nosso serviço vai melhorar muito em relação à segurança. E eu tenho certeza que a partir de amanhã o nosso serviço vai melhorar muito em relação ao nosso serviço vai melhorar muito em relação ao nosso serviço.